O que vai acontecer, meu Bert? Estou lembrando a você que se gostar, taca o seu dedão no like, participa, se inscreve, não deixa nunca, tá? Veja aí o Games aí com aquela moral, valeu? Então o Games aí já posta de novo aí a segunda parte aí. Ele não tomou bem, ninguém vai. Valeu, galera. Lá perdendo seu próprio sangue e sangue, e ele nunca vai ser o mesmo de novo. Agora eu entendi. Ele não tinha nada para perder mais, então ele tomou a missão mais perigosa da sua carreira. É assim que ele acabou de viver a história de um prisioneiro para descobrir tudo. Ele se tratou o mesmo que qualquer outro, não é melhor, ninguém, não é uma prisão louca aí, né? Ele não precisava muito de ajuda para parecer como o inferno, nem desde que Sarah, sua garota, foi morta. Você odeia ver um bom homem caindo tão longe. É isso que você tem? Vem! Me? Eu esperava que essa missão não pudesse ele voltar para se juntar. Nós precisamos de ele. Prisiones. A hell de uma lugar para salvar um homem. Legal, hein, galera. Jogar-se. Tamo junto, né? E aí, galera. Gostando? O InterCell, galerinha, dobro a gente, né? Meu sonho era jogar esse game aqui. No gráfico máximo, né? No gráfico que está agora. E nunca consegui por causa das configurações de PC que eu tinha na época, né? E isso aqui era um jogo bem, bem exigente. Então, hoje o game está aí, ó. Mostrando para você com toda, né? Toda a configuração no máximo aí, ó. Eu consegui ver a planta. Eu não me recordo de forma alguma. Onde eu passava? Deixa eu ver aqui. Essa parte aqui é mais difícil, né? Mas, porém, já que o rapaz subiu por aqui, meu... Outra gente subiu por aqui. A galera está verde assim porque eu estou com a visão noturna, tá? Se eu for tirar a visão noturna, fica assim. Está muito escuro, né? É a noite, a invasão aqui. Então, se eu for tirar a visão noturna, fica assim, né? O game é top. Então, a subida é aqui, ó. Segura para frente. Só não soltar o botão, não é apertar nada. O meu amigo está aí. Tem dois cabos, né? Ele vai por um, você vai por outro. Está vendo, ó. Vai pular em um aqui e ele vai pular no outro. Vai pular em um aqui e ele vai pular. Vai pular em um aqui e ele vai pular. Vai pular em um aqui e ele vai pular. Vai pular. Vai pular. Vai pular. Vai pular. Não galera, a missão é matar todo mundo sem fazer nenhum garoto. Então você já sabe. Vai pular. 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 A gente não canta mais preparado, né? Sair daqui é fácil, é difícil. Olha lá, aqui entra no seu via escada lá. Aqui entra no seu via escada. Olha lá, aqui entra no seu via escada. Aqui entra no seu via escada. Tem que ficar devagar porque tem uma hora que o cara sobe aqui, ó Vamos pegar ele, não vai ser fácil não, tá? Caramba, aqui ó, também tem um aqui dentro, ó, que vai abrir e sair pra mim, ó Ah E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? É aonde? Olha a cara ali ó. Vem lá. Vem lá em cima, cara. Olha, eu não recordo aonde é, hein? Mas o míssil é isso aqui ó. É isso aqui ó. Vem lá em cima. Vem lá em cima. Vem lá em cima. Vem lá em cima. Não me recordo. Vem lá em cima. Exatamente aqui. Vem lá em cima. Vem lá em cima. Tá chegando ali ó. É isso mesmo. Cadê, 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 cadê a vez? E aí galera galera quem fala é o games e vamos jogar mais um pouquinho mostrar para você como é que sair daqui né galera não tenho mais é Aquelas armas loucas aí né também não instalei a tradução mas vamos lá Você vai fazer a mesma coisa no bloco A onde? Você sabe o bloco principal do bloco da torre Abre as ruas da celda dentro e esse lugar realmente vai ser rock Os leopards e os McCullers vão fazer a mesma coisa no C e D O que significa que se você me enganchará, vai ter muita gente procurando você Beleza Você é melhor Agora pegue o que você está fazendo e se mova É hora de fazer uma nota Obrigado aí, algo ele me deu né Como eu não tenho mais galera aquela técnica de luz noturna porque eu já não sou mais um soldado né Eu subo ó Eu me escondo É, eu não tenho mais aquela técnica Então o que que eu tenho que fazer? Tentar fugir ó Na marra, no talento Acho que ele dá um pra mim, vai de total, não tenha dúvida né Você me engana? Não, eu não engana, você me engana A perna está enganando Jamie, eu estou me enganando Eu vou, deixa eu ver aqui Tem uma chegada no menu aqui pra dar uma clareada mais aqui né galera Pra gente poder jogar já que eu não tenho Nenhuma técnica Vou legal pra caramba tá Sempre quando eu for descer galera, não se esqueça que é o C tá Agora é a fuga Não me recordo de ter jogado tá Sei que a rebelião tá feia, o negócio tá esquisito lá E Eu não me recordo É de ter jogado Eu não me recordo, eu não tenho que estar juntos 1 Pai 2 3 R 4 2 Show de som bem rapidinho já Eu acho que tem alguma coisa que eu possa pegar aqui A arma tem que ficar no chão, mas eu não posso pegá-la Eu vou usar a mágica aqui Não né, eu acho que a única porta que tem Não tem que ser, eu vou pegar aqui Não Eu vou pegar aqui Não tem que ser, eu vou pegar aqui Não Eu vou pegar aqui Olha, não sei se é por baixo Eu não joguei Não sei se acontecer algo aqui ou eu acotar Não sei se acontecer algo aqui Tem que botar a faca ali Vou desligar aqui rápido o alarme para não poder passar com a faca Vou desligar aqui Vou desligar aqui Eita Vou desligar aqui Vou desligar aqui Eita 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 Come on. Eu não sei pra onde eu terei que ir. Não. Não. Seja aqui. Não! Peraí-se. Você viu isso? Não! Peraí-se. 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 Eu vou te internar não, eu cheguei aqui não é para conferir um não, hein? É difícil Vamos enfrentar uns no disposal O meu device É muito louco Só quem passa é o policial eu não tenho arma, vocês já perceberam não vai ser fácil eu vou acertar isso aqui, cadê o primeiro podio? ae 88 369 04 Ah, tuve lá. E aí Nossa Bom galera é uma espionagem meia louca né Tô xijão presídio sem ter acesso nenhum Muita munição nenhuma Quarenta e sete Gente cadê a gente? Quarenta e sete Quarenta e sete Quarenta e sete Você tem que ficar olhando qual que para primeiro Você não tem como correr E aí 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 O que é isso? O que é isso? Vamos lá! Sim, eu estou na rua e eu acho que você está chegando. A costa está fechada. Eu acho que você não pode fazer isso. Vamos lá. Take him now! Anywhere you can! Get my back! He's reloading! Let's preach the bastard a lesson! Engraçado que daqui eu vim! Deixa eu matar esses policiais Pra não poder sair daqui Não é fácil não, tá? Ó! Carada, é essa aqui mesmo! Não tem jeito de passar para o outro lado! Não tem jeito de passar para o outro lado! Não tem jeito de passar para o outro lado! Não tem jeito de passar para o outro lado! Não tem jeito de passar para o outro lado! Vamos tomar mais uns tiros! Não tem jeito de passar para o outro lado! E aqui! Ele está lançando! A gente não vai fazer isso! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Vamos lá! Vamos lá! Apenas ele! Vamos lá! Apenas ele! Apenas ele! Use a força terminal! Apenas ele! 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 Quebra a espécie? Ele está acima! Ele está acima! Você pode passar! Apenas ele! Apenas ele! Apenas ele! Um... I don't like this at all! Use terminal towards! Kill him! Got incoming shots! Okay, man, let's do this or not! Don't use terminal towards! Let's keep the bastard elected! We're gonna try something different! Make him suffer! Hey, I forgot to tell you! Uh-oh! What? Drop it! I think I'm gonna need a little help! I said drop it! I'm dropping! I'm dropping! Jamie! Jamie! Caramba! How did I get out of here? Nailed it, bastard! Opa! Now I see an hole in the hole! Eu vi um buraco aqui, olha... Grafico bom galera, grafico bom e jogabilidade top! Vamos! Vamos! Olha que a polícia chegou ali, olha... Olha, arranca a mim! Já deu! Se eles não andarem aqui não, se eles não andarem... Eu vou ter que passar por eles exatamente por aquela... Eu vou ter que pegar esses baixos aqui, olha... Como eu não tenho arma, eu não tenho nada aqui... E se não eu, eu teria que fazer com isso aqui... Tinha que guardar ele aqui, até ali... Olha! Se eu não tiver aqui, eu teria que fazer com isso aqui... Vamos lá... Olha, vamos lá... E agora vamos lá... Estou aqui... Estou aqui... Agora vamos lá... E aí mesmo Agora aqui e lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou cumprindo você, Sam. Muito poucos erros.